A casa é sua, Segundas Intenções Pois é, e o Segundas Intenções de hoje nós vamos falar sobre pulsação, o seu relacionamento pulsa? Você sente que ele vibra dentro de você, que tem energia para fazer algo em prol do casal ou ainda do parceiro ou da parceira? E você, se você respondeu sim para essas perguntas, então realmente o seu casamento tem propósito e tem energia Doutor, mas se você respondeu não, não se desespere, não precisa jogar a toalha e achar que está tudo perdido, calma A expressão relacionamento precisa pulsar tem suas razões e suas justificativas Sobre isso que a gente vai conversar agora com a nossa convidada do dia, Ana Cláudia de Carvalho Que é terapeuta sistêmica, já está aqui conosco na nossa entrevista virtual Bom dia, Ana, seja bem-vinda ao A Casa é Sua Para começarmos, o que na prática significa ter um relacionamento que pulsa? Bom dia mais uma vez Bom dia a todos, bom dia Tati, bom dia Muito prazer em estar aqui com vocês Realmente, as pessoas têm muitas dificuldades em saberem, em às vezes observarem o seu relacionamento Porque o dia a dia nos faz ficarmos entorpecidos, às vezes, por conta do trabalho Por conta das dificuldades financeiras, por conta das responsabilidades que presenciamos todos os dias na nossa vida Diante dessas questões, muitos casais acabam principalmente agora por causa da pandemia Muitos vocês viram, e eu também vi, todos que estão assistindo aqui também viram Muitos casais se separarem O porquê aconteceu isso? Porque as pessoas passaram a conviver mais tempo juntas, né E dessa forma, começaram a perceber que algo estava errado no seu relacionamento Que algo não caminhava bem E o que é que não caminhava bem? Antes não era perceptível, porque as pessoas saiam muito cedo de casa e voltavam muito tarde Por conta de muitos ficarem trabalhando em home office ou diminuírem a carga de trabalho Passaram a conviver mais e perceberam assim Nossa, isso não tá bom Ah, isso me irrita Nossa, eu não estava vendo esse tipo de comportamento no meu parceiro, na minha parceira E isso não me deixa feliz Só que é exatamente por isso que precisa cuidar muito dos relacionamentos Seja o namoro, seja o casamento Principalmente o casamento Porque quando nós nos casamos, nós passamos a nos conviver todos os dias E entramos numa rotina E é justamente essa rotina que faz com que os casais se distanciem um do outro Então o casamento precisa e o relacionamento de namoro também precisa pulsar Vamos pensar no coração, né O coração ele contrai e solta Contrai e solta O relacionamento é a mesma coisa Para que seja pulsante Para que haja uma introsação entre as duas partes Ele precisa pulsar Senão ele vai acontecer igual acontece naquele aparelho da UTI, né Quando você vê lá o pontinho pulando e descendo, pulando Quando ele faz piiii Significa que teve uma parada cardíaca Será que o seu relacionamento está nessa parada cardíaca também E precisa que tenha uma massagem Para que ele volte a pulsar novamente E para isso nós precisamos de leis, não é? Lei de equilíbrio, lei de pertencimento E elas agem todo o tempo na nossa vida E agindo todo o tempo na nossa vida E elas são invisíveis Eu preciso cuidar O pertencer Quando eu começo a me relacionar com uma pessoa Eu preciso entender Que eu me relaciono também com o sistema dele O que é o sistema dele? A família dele E muitas pessoas quando começam a se relacionar Querem excluir a família Isso já começa errado Já começa a ter menos energia Porque toda a exclusão Vai gerar um distanciamento depois Equilíbrio Eu faço um pouco Então aí ele vem e faz um pouco Para ficar em equilíbrio Se só uma das partes Ficar fazendo Vai causar desequilíbrio E causando desequilíbrio Esse aqui não vai conseguir Compensar o outro E também vai acontecer Um afastamento Então se você Gosta muito do seu parceiro Se você está começando Um namoro Comece a prestar atenção A essas leis sistêmicas Que agem todo o tempo Na sua vida Tá? Certo, certo Equilíbrio de Dar e receber E pertencimento E pertencimento Tá? Certo O que a gente entendeu aqui É o seguinte Às vezes a gente deixa no automático Liga lá a chavinha E dá o play É verdade E deixa a coisa correr E agora com essa pandemia Piorou ainda mais Ô Ana E esses casais Que estão Com uma distância Entre eles aí Como é que faz Para esse relacionamento pulsar? Distância física É distância física Geograficamente falando Verdade Verdade Posso utilizar aqui Juntos bonequinhos? Fica à vontade Obrigada Olha só Então vamos supor Que esse relacionamento Que vocês falaram Seja esse relacionamento Aqui Então tá aqui Um namorado Ou namorada Ou o marido E a mulher Certo? E eles estão Com esse distanciamento Entre eles Se eles estiverem Com esse distanciamento Por conta Das mágoas Das dificuldades Ah Não gosta muito Da minha mãe Ou não gosta muito Do meu pai E isso traz Um distanciamento Por quê? Porque eu quero Que esse relacionamento Seja só Um virado Para o outro E isso não vai dar certo Porque nós vivemos Em sociedade Nós precisamos Conviver também Com as nossas famílias Claro em equilíbrio Como eu já falei Então se eles estão Com esse distanciamento E estão com dificuldade Até para conversarem O ideal é o quê? Primeiramente Sentarem para conversar De uma maneira adulta Porque se esse homem Estiver infantilizado Ou essa mulher Estiver infantilizada A conversa Não vai fluir Porque um sempre Vai querer Ter mais razão Que o outro E no relacionamento Nós precisamos lembrar Que o relacionamento É 50% Cada um Não importa O que acontecer No casamento A responsabilidade É sempre 50% De cada um Então quando eu me lembro Dessa lei Que eu tenho 50% De responsabilidade Para que o meu Relacionamento Dê certo Então eu posso Ouvir primeiro E falar depois E ouvir também E falar depois Certo? E nós mulheres Desculpem as mulheres Que estão aí nos ouvindo Nós mulheres Falamos muito E temos dificuldade Em escutar Para isso A gente precisa Treinar Esse hábito De ouvir Um pouquinho mais E falar Um pouquinho menos Porque aí Vai dar certo Porque geralmente Os homens Eles Quando as mulheres Começam a falar muito Eles diminuem Já param Já falam Ah não tem como Conversar com você Então quando a mulher Também entende Que ela precisa Ouvir um pouquinho mais O relacionamento Fica mais fácil De conversar Tá? Então ou buscar Uma ajuda Terapêutica Uma constelação familiar Para entender O que está Havendo aqui Tá? É necessário Fazer isso Muitas pessoas Têm preconceito Em relação A buscar Uma ajuda Né? Só que hoje Nós temos profissionais Muito qualificados Para trabalhar Com casais E trazerem Uma mudança Nesse relacionamento Porque às vezes Ele tem uma dificuldade Aqui no sistema Familiar dele Que o impede De ser mais presente Para essa esposa Ou essa mulher Tem uma dificuldade No sistema dela De origem Né? E impede ela De se aproximar E ser mais disponível Para esse homem E fica naquele jogo Eu faço mais O que você faz Então eu estou certa Não Eu faço mais Do que você faz E eu estou certa E aí não vai conseguir Fazer o que? Entrar num acordo Não é? E vem também Pode falar A senhora está concluído? Pois não Pode falar Tá É que eu achei que você ia me perguntar Alguma coisa E se for Na questão sexual Por exemplo Ah Parece que sumiu O interesse Foi embora Né? Parece que eu não tenho Mais aquele desejo Pelo meu marido Pela minha mulher O que pode estar acontecendo ali Se um dos cônjuges São infantilizados Por exemplo Se o marido Ele se coloca Como muito infantil E essa mulher Começa a fazer Para ele As obrigações De mãe O desejo Vai embora Se o marido Tem uma esposa Muito infantilizada Em que ela depende Dele para tudo Na vida Então assim Para ir no supermercado É ele quem vai É para pagar uma conta É ele quem vai Vai chegando um momento Que ele fica como pai E ele não aguenta mais Esse fardo Aí vai acontecer o que? Vai afastar O relacionamento Né? Por quê? Porque está numa função Que não é dele Né? Está sendo mãe Ou pai Dessa mulher Ou essa mulher Sendo mãe Desse homem Aí o desejo sexual Vai embora Então é preciso Olhar o que está acontecendo Para começar A voltar A pulsar Né? Ter o desejo sexual E como é que isso acontece? Quando essa mulher Deixa de ser infantilizada E esse homem Deixa de ser infantilizado Ele tem mais desejo sexual E ela também E dessa forma Como é que faz? O homem Ele precisa ter a individualidade dele Então ele tem o trabalho Ele tem o encontro com os amigos A mulher também Ela precisa do trabalho dela Dos objetivos dela E ter encontros com as amigas Por quê? Porque a mulher Carrega a energia no feminino O homem carrega a energia no masculino E quando eles voltam a se encontrar Eles descarregam a energia um no outro E é muito mais gostoso E prazeroso Estar num relacionamento Onde os dois têm individualidade E tem o relacionamento Os projetos que eles têm Juntos com casais Legal E pra isso Já me dá gancho Pra minha próxima pergunta Projetos junto casal Por quê? Ana Ter sonhos E buscar pela conquista deles Desses sonhos Né? Junto ao meu parceiro Significa que eu tô nutrindo O meu casamento É aquela história O meu sonho Importa tanto A ponto do meu marido Viver esse sonho Consumir junto E querer realizar junto E é isso Fazer pulsar junto Fazer pulsar junto Exatamente Isso mesmo Tati Maravilhosa a sua pergunta Então olha só Se a Tati Vou usar você Se você tem o seu projeto Que é Você é apresentadora do jornal Né? Desse programa maravilhoso Então você tem os seus projetos Como profissional Certo? Então você tem os Você coloca etapas Para os seus projetos O seu namorado O seu marido Também Vai ter os projetos dele Profissionais Colocar etapas Para serem cumpridas Os objetivos A serem seguidos Para serem alcançados Certo? Como casal Vocês têm os objetivos juntos E que objetivos seriam esses? Quais são os objetivos de casal? Por exemplo Comprar uma casa Trocar o carro Ter filhos Isso são projetos de casal Uma viagem de lua de mel É um projeto de casal E é importante que o casal Tenha os seus projetos juntos também Porque é isso que motiva-os A caminharem também Tendo a sua própria individualidade Tendo os momentos em que estão Se reabastecendo no masculino e no feminino Para depois descarregarem um no outro E terem energia Para os projetos de vida do casal Porque senão Esse relacionamento Para de pulsar Esse relacionamento Fica estagnado Quando o casal Não tem mais projetos juntos O relacionamento esfria E quando A mulher não deixa o homem Ir para o seu futebol Ou quando o homem Não deixa a mulher Ir para o seu salão de beleza Que seja Só um exemplo aqui Vai minando As energias De cada um E aí vai ficando Sem prazer Pela vida E sem prazer Pelo relacionamento Por isso que é importante Essa individualidade O homem com a sua individualidade A mulher com a sua individualidade E os projetos Juntos Tá? Então Vou lembrar bem aqui Uma questão que é muito importante Que afeta muito as famílias O filho Filho é projeto do casal E a mulher Ela tem a detenção Da escolha Se engravida ou não Não é o homem Quem escolhe isso é a mulher Então às vezes Algumas mulheres Pensam assim Ah, o meu casamento Ele não tá muito bom Então vamos engravidar Para ter um filho Que vai melhorar Não façam isso Porque você não gostaria De ser o filho Que viria para salvar o casamento Dos seus pais Certo? É uma responsabilidade muito grande Legal São dicas essenciais Para fazer Com que Esse relacionamento pulse A Ana tá acordando a gente E em vários exemplos Que ela vai dando A gente já fica assim Nossa Aham Puxa Já começa a fazer Algumas associações Que bom Verdade Verdade Mas tá certo Ana Muitíssimo obrigada Por esse bate-papo Espero ter contribuído Na vida dos solteiros Que estão aí Em busca de um início De namoro Para já criar Essa maturidade Nos relacionamentos Quem já tá enamorando Quem tá casado Quem tá esfriando Essa pulsação Já dá aquele choque Lá pra reanimar Isso A gente chega Com o desfibrilador Tem aquela Arribada Como diz meu pai Ana Obrigada E por favor Antes da gente encerrar Suas considerações finais E os seus contatos Por gentileza Eu gostaria de deixar Encerrar com uma frase Do Jung Que é perfeita Para qualquer pessoa Mudar Melhorar Os seus relacionamentos Enquanto você Não se tornar Consciente Da sua vida O seu inconsciente Vai guiar você E você vai chamar De destino Então quanto mais Você tiver Conhecimento sistêmico Do que está acontecendo À sua volta Na sua vida Mais consciente Você ficará Mais saudável Os seus relacionamentos Serão Tá E eu deixo aqui O meu muito obrigado A todos vocês Que nos ouviram Se alguém tiver Alguma dúvida E quiser Entrar em contato Comigo É só me seguir Lá no Instagram Arroba AnaClaudia.43 Me mandar um direct Que eu respondo Todos E eu gostaria Também De deixar O meu convite Aqui Que o mês que vem Eu estarei No Laguna Sul Dando um curso E quem quiser E tiver interesse Por favor Entre em contato Comigo Porque as vagas São limitadas Muito obrigada Valeu Ana Nós que agradecemos A sua participação Aqui Muito legal O nosso Segundo as intenções De hoje Bacanas demais A gente volta Daqui a pouquinho Com mais A Casa é Sua A Casa é Sua A Casa é Sua No ITVC E a Sua A Casa é Sua A Casa é Sua A Casa é Sua